Não tem conta de dizer, obrigado prefeito, obrigado por dar a oportunidade de trazer meu filho para o participado do Natal. Isso já faz uma alegria imensurável. E ali o meu amigo, o Araldo, que está na frente, dizendo para mim, dizendo o seguinte, prefeito, tu é um louco, isso não existe. Caxias está trazendo de volta o que nós tínhamos no passado. É turista vindo para cá, é a cidade mostrando. Enquanto a gente está preocupado com a sua população, possa desenvolver o seu município. E assim que temos feito, Mário Assunção tornou o nosso Natal iluminado bem imaterial na Câmara Municipal, com demais vereadores. Hoje, a partir de hoje, nem o prefeito mais na história de Caxias poderá destruir ou acabar com o nosso Natal iluminado. Isso é um patrimônio de vocês, de Caxias, do Maranhão, do Nordeste e do Brasil. E nós conseguimos também essa semana ser reconhecidos no Brasil como um todo. O certificado assinado pelo Presidente e pelo Ministro do Turismo. Reconhecendo Caxias como patrimônio cultural. Reconhecendo Caxias como um povo turístico do nosso país. E assim nós vamos continuar desenvolvendo. Eu tenho dito que isso aqui não tem preço. Dizem que é imensurável. Quero agradecer ao nosso Secretário de Cultura, Leonardo Barato. Que todos os dias, preocupado com a situação, querendo fazer mais, trabalhando mais. Enaltecer com o nome da minha filha, Amanda Gentil, que está aqui, que estava com muita dor de cabeça. E teve que ir para casa. Mas está todos os dias, pai, pai, vamos trabalhar mais. Acorda cedo comigo. Pai, eu tenho 22 anos com vontade de trabalhar. Mas vamos nos empenhar mais. E ela, juntamente com o Mara Assunção, fez um grande projeto para Caxias. Que foi o Pró-Uni Municipal. Em Caxias, aluno de escola pública não paga a faculdade. Quem paga é a Prefeitura Municipal. Que esse projeto seja copiado não pelo Maranhão. Vai ser copiado pelo Brasil todo. A nossa cultura precisa ser divulgada. A nossa cultura precisa ser valorizada. É por isso que vocês estão aqui. Para que possam mostrar para todo o povo do Maranhão, os turistas, o quanto nós temos cultura. E o quanto nós podemos valorizar. Quero aqui agradecer a mais nova irmã de Caxias, a deputada Daniela. Eu sei que Caxias é muito hospitaleira. Quem vem para cá com boas intenções, quem vem para cá e planta bons cimentos, colhe os melhores frutos. A Daniela, deputada estadual, nunca foi votada aqui. Não teve o único voto. Mas justamente com a Amanda, se plantificou. Levou até o governador o nosso projeto do Natal. Para que ele pudesse intensificar mais. E nós conseguimos sim, pela primeira vez, um apoio do governo do Estado. Através da deputada. E a Câmara reconheceu isso. Dando isso da Dancaxias. Quer dizer, deputada, que nós temos o compromisso. A obrigação de tratá-la como verdadeira irmã. E como irmã, a senhora vai ter amor aqui. A senhora vai ter respeito aqui. Acima de tudo, a reatribuição do seu trabalho. Queria que o Maranhão tivesse mais deputado da sua altura. Queria eu, que o Maranhão tivesse mais deputado que agisse com o coração, independente de uma eleição. A senhora veio para cá, mesmo que você tem voto, contribuiu para o nosso município. Quer dizer que essa alegria que só viu estampada no rosto dessas crianças. Estampada no rosto dos pais, dos avós e todos que por aqui estão, que passaram. Isso é um pouco de Caxias, tem. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais felicidade. E saberemos te abraçar. Saberemos te atribuir. Gente, que Deus, que Deus na sua infinita bondade. Que Jesus Cristo, a sua infinita bondade. Que Deus na sua infinita bondade possa iluminar a vida de vocês, não somente com a luz do Natal, mas com a verdadeira luz do amor. Com a verdadeira luz do sentimento. Que a gente possa, além de ter um grande Natal, que a gente possa ter um ano de dois livros de dois. Retornando a nossa vida ao normal. Que todo mundo possa pedir no fundo do coração. Que não existe presente melhor de Natal do que a gente extinguir na nossa vida a Covid-19. Eu falo isso porque eu perdi três dentro da minha casa. E até hoje eu sofro. Mas eu não quero que vocês passem o que eu passei. Que Deus possa. Na sua infinita bondade, nos ajudar a ministrar o município a fazer com que as vacinas continuem acontecendo. Como todo mundo em Caxias está vacinado. Como todo mundo em Caxias está vacinado. Tem vacina para todo mundo. Mas que ele possa, que faça de direito, extinguir de vez a Covid-19 no nosso município. Que a gente possa voltar à normalidade. Eu já começamos para trabalhar. Nós começamos a investir. Autorizei a construção de 20 escolas novas no município de Caxias. Autorizei a implantação de mais 10 quilômetros de asfalto. Pela deputada que dedicou a Caxias. E mais 10 quilômetros pelo próprio município. Autorizei ao final do nosso Shop Popular. Que até abril vão desentregar o Shop Popular. Autorizei pavimentação. Autorizei o consumo de UBS. E acima de tudo, a valorização dos professores. Caxias vai pagar na sexta-feira o 15º salário. E na próxima sexta, o 16º salário. E todo mundo dizia. Prefeito, quem faz educação não é só professor. E eu concordei. Eu entrei no tribunal de conta e pedi autorização. E foi me autorizado. Então, na sexta-feira, todos os funcionários da educação. Vigia, zelador, costuretor, todos os funcionários da educação. Merendeiro, coordenador, cuidador de criança. Todos irão receber mais um salário. Que os prefeitos do Brasil entendam isso. E valorizem inteiro. Que o dinheiro não é nosso. O dinheiro da população tem que ser devolvido para a população. Fala de mim o que quiser. Mas nenhum vai ter mais amor e respeito para a despopulação do meu tempo. Muito obrigado. E que Deus abençoe vocês. Valeu, valeu, valeu. Prefeito Fábio Gentil. Secretário que eu falo. Gente.